Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu tava muito ansiosa pra gravar pra vocês E gente, a produção preparou esses ovos de páscoa surpresas pra mim Gente, não vem chocolate normal, a produção mesmo que preparou, gente, foi a minha mãe que preparou isso Olha, nem parece, né? Ficou tão lindo, gente, ó, meio capricho da produção, olha, nota 10 E gente, aqui tem coisas super diferentes, super misteriosas e eu não sei, gente, de verdade, ó Tem coisa aqui dentro, hein, gente? E eu tô muito, muito, muito animada, então bora lá Mas gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo E eu espero que não seja trollagem, né? Então, bora lá Eu acho que eu vou abrir esse azul, esse azul aqui tá me chamando atenção, olha Vou afastar aqui um pouquinho os ovos e a gente vai abrir esse Por que você não foi o azul que tava perto de você, Larissa? Gente, eu não sei, esse me chamou mais atenção Vamos abrir aqui, ai meu Deus, eu tô muito animada Gente, ó, torçam por mim pra que não tenha uma trollagem, que não tenha um bicho Será que tem bicho? Olha, não sei, eu não sei se é coisa de comer Gente, é porque o meu pai também, ele não viu, gente Ele tava aqui comigo, esperando a produção me preparar A gente realmente não viu Eu fiquei sabendo que tem um que se mexe Eu não sei, não sei, Larissa, pode ser Gente, vai precisar de uma tesoura, produção de tesoura Tesoura na mão, Larissa Ainda bem Olha, gente, eu vou cortar Mas eu realmente não sei o que tem aqui dentro Eu espero que seja uma coisa muito legal Larissa, para Ai Para um pouquinho Vamos tentar adivinhar o que tem dentro Tá Eu não sei, eu não sei Eu não participei disso Gente, eu tô com medo, sabia? Eu acho que tem alguma coisa, alguma coisa ruim Sabe o que eu tô achando com o barulho? Que deve ser algum brinquedinho de algum chocolate, alguma coisa Gente, eu também acho que é um brinquedo Não sei, ó Vamos abrir agora Mostra primeiro para quem tá em casa Tá Ó, deixa eu cortar aqui mais um Gente, a produção amarrou bem amarrada isso aqui, olha Tem até um barbante aqui para segurar tudo E eu amei também essa embalagem, achei super fofa Parece um barbante fácil mesmo, né, Larissa? É A produção já fechou Olha Mostra, ó Hum, Larissa, para, 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 para Tenta adivinhar Gente, eu não sei Eu acho que é um brinquedo, de verdade Não, mostra de novo o pessoal de casa a ver direito Mas segura um pouquinho Só mostra o pessoal de casa O pessoal de casa já sabe o que é Ai, gente, eu quero ver, eu quero ver Posso ver, posso ver Não, não, calma Eu vou falar uma coisa para você Tá lindo Tá bonito Tá bonito Não, peraí O que você acha que é? Pode ser Chuta, chuta Caneta Caneta? É Olha lá, Larissa, abre aí então Meu Deus Que lindo Gente, não acredito Olha a maquiagem Caramba, gente Olha Veio um serum Gente, a produção comprou tudo isso Ai, que bonitinho Olha Uma paleta para sobrancelha Ai, que batom Olha Gente, que lindo Ó Delineador colorido Que fofo Limpetite E aqui Esponjinha Gente, esse daqui eu acho que vai ser meu favorito, hein Eu me dei muito bem nesse primeiro Larissa Para quem assistiu A gente avaliando os ovos de páscoa O primeiro ovo de páscoa que a gente mostrou Esse ovo de páscoa está melhor que o ovo Gente, se você não assistiu o outro vídeo Vou deixar aqui em cima nos cards Assiste depois desse vídeo aqui E olha Eu amei esse daqui Eu vou deixar tudo separado Para depois a gente ver Nossa, a produção caprichou Caprichou Isso aqui, hein, Larissa É E depois vocês vão falar qual que vocês mais gostaram Então assiste até o final Para vocês verem todos os ovos surpresas Ô, Larissa A produção podia colocar um chocolate Só para dar aquele limbo, né, viu É, para a gente comer Eu estou com uma vontade É uma embalagem que a produção Gente Muito lindo, muito beautiful O nosso primeiro ovo Eu me dei bem Eu me dei bem Se eu sei disso Eu me dei muito bem E vamos lá para o próximo Já que eu abri um azul Eu vou abrir um rosa agora, né Bom, bom, bom Vai que o rosa dá mais sorte Agora deixa eu ver qual que eu escolho Gente, ó Entre esse e esse, ó Ah, dá uma chaparada Esse é uma minilingue O cerveja escolhido Foi você Esse Ó Gente, eu não estou ouvindo nada Ou a produção O que ela fez lá Isso deve ter forrado muito bem Também É, pode ser Pode ser Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Gente Não estou ouvindo nada Ó Vou cortar aqui de novo Esse eu realmente não sei o que é Será que é? Gente, eu estou Eu acho que vai ter bicho 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 Será? Um infante aí dentro Pode ser, né Ah, gente Pode ter um rato Um hamster Ou não sei também, né A produção não ia fazer isso Porque a produção tem medo, né Verdade Acho que não, então O máximo que a produção Vai colocar aí dentro É uma joaninha Não Você escutou o barulho? Barata de Barata de brinquedo Borracha A produção vai colocar isso Não, a produção vai colocar isso Não, a produção vai colocar isso Mas vai ter medo, né Mostra primeiro Para sair em casa Não, calma Esse Não vai adivinhar A produção acho que deixou bem Não, não dá para ouvir, gente Só dá para ouvir o barulho do platinho Tenta ouvir, ó Não dá para ouvir Só dá para ouvir o barulho do platinho Esse eu vou ver primeiro Antes de você Deixa o pessoal ir em casa ver primeiro Pessoal, ó Tá bom, ó As outras duas você Deixa eu ver Deixa eu ver, peraí Hum, eu estou conseguindo O... Foi Peraí, o que você acha que pode ser? Ideias, assim Eu sei que você não está conseguindo Nem sentir o que é Porque não traz barulho nem nada Mas o que pode ser? Pode ser maquiagem de novo Pode ser, sei lá Ah, eu acho que não seria maquiagem de novo Material escolar Algo para comer Eu acho que pode ser material escolar Material escolar? É, vai Mostra aí, Dalí, então Hum, hum, hum Doce Olha Gente Peraí que eu vi algo diferente Calma aí É isso mesmo que eu estou vendo aqui? Ai, esses feijões Gente, feijão mágico Gente, peraí Ai Calma aí Que para abrir o próximo Ou melhor Os próximos ovos Você terá que escolher um feijão do Rezbo Ah, não Não, não Não, gente Sim Isso daqui é muito ruim Gente, olha Você vai escolher um? Por favor Eu vou ler para vocês os sabores Só para vocês terem uma noção Alguns são bons, ó É grama Massa verde Marshmallow Ovo podre Salsicha Limão Sabão Tutti-frutti Vômito E melancia Escolhe um, Larissa Calma, eu vou pegar um aqui, ó Eu vou embaralhar bem Ai, gente, eu não quero comer Não embaralhar não Você vai misturar, né? É, misturar E esse lápis aqui também Eu podia comer um desse, né, produção? Não, não Você vai do Harry Potter Ó, uma filha de banana Não, não, não Eu prefiro esse mesmo Vai lá Vai lá Isso não é bom? Isso não é bom? Não, o que é isso? Não, eu não quero isso Não, tem que comer Não, eu não quero Tem que comer Tem que comer Faz parte do... Do... Dos vídeos Melancia Melancia, gente Melancia, ó Aí, ó Nossa Se deu bem Gente, que delícia Hum, muito bom Muito bom Muito bom Você quer pegar o Brasil? Não, não Não, não Eu não quero Obrigado Gente, hum Muito gostoso O Brasil tentou me ferrar Mas, ó Me dei bem Vou deixar aqui separado Então, olha E, gente, isso aqui é um lápis Olha, sabor tutti-frutti É um lápis chiclete Mostra aqui, pessoal Em casa, olha Isso Olha o lápis Gente, que legal Então, vamos agora Para o próximo Você escreve com isso? Acho que não, gente Acho que é só de comer mesmo Então, ó Vamos para o próximo E o próximo que eu vou escolher agora é... Como eu escolhi um rosa agora Eu não vou escolher um azul Eu vou escolher um rosa Fugir da minha ordem, ó Vou escolher esse daqui Deixa eu ver, ó Também não dá para ouvir Dá sim, dá sim Calma, vai Não, é o barulho do saquinho, ó Não dá para ouvir, gente A produção foi... Esperta Ela foi lá, deixa eu beijar Um balão Esperta A produção é demais Esperta Mas eu vou descobrir o que é Eu acho agora material escolar Ou bicho Gente, eu não sei por que Eu acho que tem bicho Bicho? Eu acho que tem bicho Material escolar Material escolar Uma caneta, um apontador, uma borracha Essas coisas, gente Eu acho que não seria uma coisa muito fora disso, não Como não dá para ouvir Eu estou sentindo Porque, ó, já foi doce Já foi maquiagem Agora tem que ser material escolar Vou ver... Olha, esse eu vou ver primeiro Eu vou fazer um suspenso para você tentar adivinhar Eu? É Eu vou acertar Gente, que lindo Ó, adivinha produção, adivinha Material escolar É um acessório Um acessório? Já sei Bicho Tá, tá Olha isso Olha Gente, que lindo Eu amei Olha isso Sério Que perfeição Todos os meus brindos da lojinha, gente Eu vou deixar o link aqui na descrição Você pode comprar todos eles aqui Olha, gente Que maravilhosos Arrasar muito Olha isso De picolé De várias cores Olha Olha isso De patata frita de panda, de ursinho, de M&M. Gente, que gracinha, sério. E o que vocês acham, assim, se viesse essas coisas no ovo de Páscoa? Se viesse essas balinhas, chiclete, maquiagem, brincos. Gente, o que vocês acham que deveria vir no ovo de Páscoa? Deixa aqui nos comentários, porque olha isso que eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu comprei um ovo de Páscoa e olha o que veio, uma tatuagem. Eu acho que ia ser mais legal. Ovinho brinca, né? Uma fine, uma coisa assim, gente. Então deixa aqui nos comentários, eu quero saber de vocês o que vocês acham que deveria vir no ovo de Páscoa? Então agora, bora pro último. E olha... Para tudo, antes de você abrir esse último ovo, é hora do... Like! Gente, deixei muitos likes pra me dar sorte. Espero que não seja um bicho dessa vez. Vamos ver se dá pra ouvir alguma coisa? Esse dá! Larissa, e uma ideia pro pessoal é que às vezes tem gente que faz ovo de Páscoa, tem mamães aí, né? Vovós que fazem os ovos de Páscoa. É uma dica. Coloca dentro aí, ó... Tudo isso, gente. Quanta dica pra você colocar dentro, né, Larissa? É. Calma, ó. Eu acho que é Lego. Lego? Será que... Não sei, gente. Ah, deve ser a caixa do Lego. Boa. Não sei. A caixa do Lego deve estar aí, Larissa? Será que viria um Lego aqui? A caixa do Lego não cabe, Larissa. Ah, a caixa do Lego. Agora que eu entendi. Não, deve estar umas peças de Lego pra gente brincar, montar. Eu amo Lego, gente. Então se viesse, eu ia ficar feliz. Ah, eu também iria ficar. Eu ia pegar pra mim, né? Não, 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 hein? Vou abrir e cortar aqui, gente. Veio muito bem embalado, hein? Ai, ó, calma. Gente, tentem adivinhar o que vocês acham que é o último ovo de Páscoa. Ai, meu Deus. Vamos lá. Um, dois, três e... Não abri, não abri. Peraí, não dá pra ver. Não dá, vira, vira. Sem ver, sem ver. Ele não tá vendo, gente, juro. Vira? Nossa, eu gostei. Eu acho que o pessoal... Nossa, peraí, para, 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 para. Gente, eu não tô vendo. Vai logo, produção. Esse tá lindo. Posso ver? Esse vai amar, vai. Se for bitch, eu vou ficar brava. Cuidado, morde. Só vou te falar. Na verdade, morde não, pica. Vai dar uma picadinha só. Calma, calma. Que eu vi assim, né? Um, dois, três e... Ah, gente. Ah, eu sabia que ia me manter as colares. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Olha que lindo. Olha que maravilhoso, gente. Que fofura essas borrachinhas de abacaxi. Muito melhor ganhar isso dentro de ovo de Páscoa. Nestlé de novo aí, ó. Coloca isso dentro do ovo. Isso, gente. Olha que incrível. E, gente, esse batom aqui não tá no lugar errado, não, hein? Não era pra ele estar ali, não. É porque ele é uma caneta. Que legal, meu. Olha que legal, gente. Cheio de pedrinhas. Maravilhosa. Olha, gente, a produção arrasou. Muito. Olha isso daqui. De planetas. Olha, de estrelinhas. E esse aqui é o quê? Deixa eu ver, gente, o que que é? Ai, aqui, ó. Ai, marca-texto. Ai, marca-texto. Que lindo, gente. Olha, borrachinhas de coruja, marca-textos pastéis. Gente, a produção, mais uma vez, arrasou muito, muito mesmo. Eu sabia que ia bater a escola, gente. Eu sabia, sabia. Olha, então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado dos ovos de Páscoa surpresas. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum dos vídeos novos. Um super beijo e tchau, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.